Música 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 Aquele dia de PCO mesmo Cadê o Felipe? Ô Felipe, você está pegando a batalhébica Manda um recado para a BBC E, sei lá, pessoal, para o próximo evento? Olha... Vai ficar chegando com churrasco. É. Eu posso falar, venham, vale a pena. É uma delícia, é cansativo, mas compensa. Venham que é bom. É verdade, meninas? É bom ou não é? Sim! E aí, o que você achou da prova de ontem? A prova ontem foi boa, muito boa. Os 10 primeiros quilômetros foram difíceis, uma subida muito forte, 1.300 metros de altitude, mas deu para fazer tranquilo. E aí, a expectativa é ver se a gente consegue hoje descer, porque a descida é mais tranquila, né? A descida a gente vai... No comecinho temos ainda mais 800 metros de... 500, 800 metros de subida, depois vamos descer tranquilo e tentar terminar a prova aí o melhor tempo possível. . Comecinho. . Amém. Amém. Amém.